Você já ouviu falar em sistemas agroalimentares? Eles são um conjunto de operações que vão desde o acesso à terra e à água, passando pela produção, processamento, abastecimento, distribuição e consumo de alimentos até a destinação dos resíduos. Portanto, os sistemas agroalimentares têm impacto direto na saúde de toda a humanidade e também na preservação do meio ambiente. No episódio de hoje, vamos explorar os desafios e as soluções que têm sido discutidas tanto no Brasil quanto no cenário internacional para garantir que tenhamos sistemas agroalimentares mais sustentáveis, capazes de promover a segurança alimentar e ainda enfrentar as mudanças climáticas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao terceiro episódio desta temporada do Conexões para Convergir. Fique com a gente em mais essa discussão necessária para o nosso futuro. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Em meio à crescente crise climática, vemos um ciclo vicioso. A forma como produzimos, distribuímos e comemos nossos alimentos influencia o clima global. Por sua vez, a emergência climática prejudica a produção agrícola, ameaçando a segurança alimentar de milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, no Brasil, em 2021, cerca de 74% das emissões de gases de efeito estufa vieram das cadeias produtivas alimentares, segundo o Observatório do Clima. Globalmente, esse número varia entre 21% e 37%. E as consequências disso são alarmantes. As mudanças climáticas têm o potencial de desestabilizar os preços dos alimentos com uma inflação de até 3,2% ao ano até 2035. Diante dessa realidade, a segurança alimentar e nutricional, definida pela FAO como acesso físico-econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos para todos, está seriamente ameaçada. Em 2023, mais de 2 bilhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar moderada ou grave. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Quais os caminhos para construirmos sistemas agroalimentares sustentáveis e garantir o direito à alimentação adequada para todos nós? Para ajudar a gente a encontrar respostas para essas questões, eu tenho a honra de estar aqui comigo no Conexões para Convergir. Mônica Guerra, cofundadora do Think Tank Comida do Amanhã. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui e poder nos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão urgente. Obrigada a você. E também o Jorge Messa, representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, aqui no Brasil. Jorge, seja muito bem-vindo ao Conexões para Convergir. Gabriela, muito obrigado pelo convite a este diálogo sobre esse tema que é muito importante, que é parte do mandato essencial da nossa organização. Nós que ficamos muito felizes de receber vocês dois aqui. E eu vou começar perguntando o seguinte. Pela perspectiva de vocês, como que as relações entre sistemas agroalimentares, mudança do clima e segurança alimentar se conectam e afetam uns aos outros? Mônica, você pode começar para a gente, por favor? Vamos lá, então. O que acontece? Eu acho que a gente precisa de pensar, em primeiro lugar, quando a gente pensa em sistemas alimentares, a gente pensar neles como sistemas que são complexos e intersetoriais e multifatoriais. Então, quando a gente está pensando em sistema alimentar, a gente tem que pensar desde a produção, do consumo, do descarte. E, nesse sentido, são duas vias, tem dois sentidos. Então, por um lado, a forma como a gente tem produzido nossos alimentos tem impactado não só nas emissões de gás feito estufa, que é algo que você já traz até na abertura do episódio, mas também na perda da biodiversidade, na contaminação de lençol freático, na degradação dos ecossistemas. Então, o modo como a gente tem produzido tem tido impacto direto, o modo como a gente consome os nossos alimentos e o que a gente consome tem impacto direto nas condições ecossistêmicas e na sociobiodiversidade. Por outro lado, as mudanças climáticas têm impactado os modelos produtivos com impactos diretos na segurança alimentar e nutricional e na garantia de distribuição e de produção suficiente e nutritiva de alimentos para toda a população. Então, o sistema alimentar, ele está ali, existe até esse conceito chamado sindemia global, que conecta muito os impactos da mudança climática junto com o aumento da obesidade, junto com a insegurança alimentar e nutricional. Então, eles estão absolutamente correlacionados. Então, quando a gente fala de sistemas alimentares, é essencial a gente perceber no debate da mudança climática que eles têm de ser transformados para que a gente consiga ter ecossistemas mais resilientes, para que a gente consiga trabalhar no sentido da adaptação à mudança climática, mas também mitigação às mudanças climáticas por conta das emissões e de todos os impactos dos sistemas produtivos vigentes, que herdam muito da Revolução Verde, que aconteceu em 1970, ali na década de 70, conseguiu ampliar o acesso a calorias para toda a população, mas que a gente sabe que hoje em dia não é um modelo que pode ser prorrogado porque está ameaçando o que a gente chama de limites planetários e não está garantido também o fim da fome para toda a população. Acho que o Jorge pode me acrescentar aqui, dados da FAO, internacionais e no Brasil também, como a gente ainda está nessa luta por garantir o acesso a uma alimentação saudável adequada para toda a população e, ao mesmo tempo, que respeite os limites planetários e não coloque em risco a sociodiversidade dos nossos ecossistemas e a nossa possibilidade de coexistência no planeta. Eu acho que o que a Mônica colocou foi muito perfeito, principalmente quando ela te chama, Jorge, para essa conversa, exatamente trazendo o ponto de vista da FAO também. Então, contribui para a gente, por gentileza, com esse olhar? Bom, eu acho que a Mônica fez uma aproximação muito boa ao respeito da problemática. E é importante reconhecer que os países cada vez mais entendem a necessidade de uma ação urgente. Por um lado, a mudança climática já está afetando fortemente a agricultura com implicações na segurança alimentar, mas, ao mesmo tempo, o setor agrícola, que faz parte dessa segurança alimentar, contribui para a mudança climática. Então, o setor agrícola tem que, ao mesmo tempo, se adaptar à mudança climática, mas também contribuir com a mitigação da mudança climática. E isso é claro porque existe uma correlação muito direita entre a agricultura e mudança climática. A agricultura emite gases de efeito estufa, como já muito bem foi falado, que de ao redor do 30% das emissões dos gases de efeito estufa vem do setor relacionado com o câmbio do uso da terra, com o tema florestal e com o tema agrícola, propriamente dito, nos geram gases de efeito estufa, que são parte dessa mudança climática. E a mudança climática através de quê? Do aumento da temperatura, da mudança nos padrões das precipitações, a mudança da disponibilidade de água, o aumento do nível do mar, a dispersão mais ampla de certos patógenos gera um problema forte na agricultura. Mas, como muito bem falou, Mônica, não temos que pensar somente no efeito que tem na mudança climática e no clima. São outros factores nos quais temos que trabalhar na agricultura para fazer uma agricultura ambientalmente mais sustentável. Acho que eu até poderia trazer aqui outro ponto, para complementar um pouco, porque quando a gente pensa nessa correlação, a gente acaba falando bastante e trazendo muita evidência sobre os impactos da mudança climática no setor agrícola e produtivo. Mas a gente não pode não pensar e não refletir dos impactos que têm as mudanças climáticas nas redes de abastecimento e logística de alimentos nos municípios. Então, a gente tem um sistema agroalimentar que também depende muito de cadeias longas de suprimento e que ficam muito comprometidas quando a gente tem cenários. A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, com a estiagem dos rios, quando a gente vê as enchentes que aconteceram na Trasdédia do Rio Grande do Sul, o quanto que isso dificulta o acesso da população à alimentação. Eu acho que é interessante também configurar aqui o que se entende por segurança alimentar e nutricional, de acordo com a revisão que foi feita pelo Autopainel de Especialistas do HLPE, que é vinculado também à FAO Global, que são seis dimensões. Então, tem de existir a disponibilidade do alimento que fica comprometida, mas também tem de existir o acesso a esse alimento, a capacidade das pessoas de utilizarem esse alimento, fonte de energia para conseguirem utilizar esse alimento, a estabilidade, que esse alimento não deixe de existir em algum momento do ano, mas que exista uma estabilidade desse acesso. Mas também, eu acho que isso é muito importante a gente trazer a importância de que o sujeito tenha uma agência na tomada de decisão sobre os sistemas alimentares e que o acesso à alimentação de hoje não comprometa o acesso à alimentação das próximas gerações. Então, que exista sustentabilidade. Eu acho que é nesse ponto que você está trazendo sobre essa dificuldade de abastecimento de determinadas regiões. A gente pode até pensar que a falta de abastecimento em regiões como a Amazônia pode estar muito distante para quem está no Sudeste ou do Sul para cá, mas, no fim do dia, isso também impacta o preço dos alimentos que a gente ainda consegue ter acesso. Porque a logística fica muito mais complexa quando você tem uma seca muito grande, você precisa de balsa para poder fazer a retirada de alguns alimentos, de algumas mercadorias de dentro dos navios. E também, a chegada disso dentro dos supermercados, por exemplo, se a gente for levar para esse lugar, também passa pelo estoque que precisa ser muito alto. Então, envolve uma camada de preços, de valores muito alta para ligar ao consumo e também uma perda muito grande de alimentos. Então, se a gente acredita que por estar em determinadas regiões isso não nos afeta, é muito pelo contrário, né? Gabriela, eu acho que você está fazendo uma colocação muito importante no sentido de que já num contexto mais global é entendido que o problema da fome não é um problema específico de uma região dentro do planeta ou dentro de um país do planeta. É um problema global. O atual Grupo 2020, por exemplo, que está lançando essa aliança global de luta contra a fome e a pobreza, está colocando essa perspectiva de que a fome não somente é o problema de um país, sino é o problema de todos. E mais ainda dentro de um país. O problema de ter fome em uma região afeta todo o país pelas correlações que você muito bem apontou. O incremento dos preços tem se notado, por exemplo, a partir dos problemas que tivemos no conflito de Ucrânia com a Rússia, com outros conflitos também em África, que vão gerando essa necessidade de transportar alimentos de um lugar a outro para satisfazer necessidades de quebra da produção ou, inclusive, quando tem falta de insumos que são necessários para a produção. Então, gera uma especulação sobre a disponibilidade dos insumos e, com isso, vem um incremento de preços e, com isso, uma expectativa de preços mais altos e, imediatamente, os alimentos sobram de preços. Então, é o cambio climático, sim. É a mudança climática, sim. Mas também são outros factores sociais que fazem parte do entorno da problemática da fome e da pobreza e essa correlação que existe. As medidas que um país tome com relação a seus alimentos e a sua produção de alimentos podem afetar em outros países. E já está clara, por exemplo, a definição de certos subsídios em um país para incentivar a produção de alimentos que depois são comercializados que afetam, então, aos produtores nos outros países. Com certeza. Algumas discussões têm apontado até para a chamada monotonia dos sistemas agroalimentares. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que significa essa monotonia dos sistemas agroalimentares e como ela se relaciona com esses contextos da mudança do clima e da segurança alimentar. Esse é um tema que a gente tem trabalhado bastante dentro do Instituto Comido do Amanhã e muito no contexto dos debates do G20, inclusive. A gente entende que as forças-tarefas que estão sendo trazidas, propostas pela presidência brasileira para o G20, que tem, que o Jorge estava trazendo, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, aliada à mobilização global contra a mudança climática, elas se cruzam no debate da monotonia alimentar e da monotonia agroalimentar que a gente tem. O que significa essa monotonia alimentar? É sobre os nossos padrões alimentares. A gente tem padrões alimentares de consumo com cada vez menos alimentos. Então, só para trazer um numerozinho muito rápido, existem 7.039 espécies catalogadas como comestíveis. Dessas, 417 estão cultiváveis. No entanto, 90% do que a gente come, da origem das nossas calorias, provém de 15 culturas. E disso, 66% de nove produtos. E 50% de todo o suprimento vem só de trigo, milho e soja. Essa monotonia no consumo alimentar e no paradão das dietas, muito vinculado também à ampliação da indústria dos ultraprocessados, dos alimentos ultraprocessados, que dependem de poucas culturas, está tendo espelhamento e reflexo na monotonia da produção agrícola. Então, a gente tem cada vez mais grandes extensões de terra com poucas culturas. A gente tem uma concentração, já estava trazendo um pouco isso, sobre esse impacto global. A gente tem uma concentração também muito grande geopolítica das culturas e das produções. Então, a gente sabe que, ao mesmo tempo, também existe uma grande concentração de terras, que faz uma concentração de renda e, muitas vezes, degradação das comunidades tradicionais e da salvaguarda dessa biodiversidade, e também que grandes corporações dominam o mercado de sementes. Então, a gente tem poucas corporações dominando o mercado, então a gente tem pouca diversidade de sementes, a gente tem pouca diversidade de produção nas terras e nas grandes apropriações, nessas grandes concentrações de terra, e um sistema dominado por poucas espécies e monótono. O que isso significa? Isso está tendo impactos, tanto na nossa saúde pública, porque a gente consome uma alimentação saudável e adequada, ela tem de ter uma diversidade nutricional, o nosso corpo precisa de uma diversidade nutricional. Ao mesmo tempo, ela causa injustiça social, porque a gente, ao ter concentração de terra, ao ter sistemas monoculturais, de alta intensidade, extensivos, isso, em deterimento de produção de bases agroecológicas, de pequena escala, podem colocar em risco também a sobrevivência, não é? E a geração de renda e trabalho para muita da população. E, ao mesmo tempo, a gente coloca em risco o equilíbrio dos limites planetários. Então, é um processo, é um sistema, e o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, mas em que a gente também vê que esse processo está crescendo, dessa monotonia agroalimentar se acelerando, e as pesquisas têm trazido cada vez mais dados nesse sentido. Eu vou aproveitar e trazer em contraposição também essa noção da monotonia dos sistemas agroalimentares, a perspectiva dessa soberania alimentar, que aponta como fundamental a adequação dos sistemas agroalimentares aos hábitos alimentares das diferentes populações, ao manejo tradicional e ao plantio de sementes crioulas, por exemplo, que são as sementes tradicionais, cultivadas e preservadas por gerações de agricultores, geralmente em comunidades indígenas ou rurais. Como é que tem-se dado o diálogo e ou até o embate entre essas duas perspectivas no Brasil na visão de vocês? Olha, eu acho que sempre temos que procurar e pensar numa alimentação como um ponto de partida, uma alimentação culturalmente adequada, ou seja, que as populações mantenham uma cultura alimentar. Mas temos que entender também que nem toda a cultura alimentar é a mais saudável. Então temos que ter muito cuidado nesse enfoque, porque muitas vezes romantizamos o tema de que a cultura tradicional, a agricultura local, a produção dos pequenos agricultores é sempre o mais agio, o mais saudável. Eu não estou em contra, pelo contrário, eu acho que é importante fomentar isto, mas temos que ter a claridade de que é importante, sobretudo, pensar nas pessoas, naquilo que se está alimentando em sua inocuidade, e nesse contexto, procurar uma agricultura mais próxima à sua cultura, mas sempre e quando seja uma alimentação satia. Por outro lado, um problema que estamos verificando nos nesse contexto de proponer essa agricultura mais agia é que os alimentos saudáveis, uma dieta saudável é muito cara, é muito cara, e muitas vezes se gera esse custo, não somente pelos custos de transporte e pela falta de alimentação no entorno cercano, mas também por certas reservas de mercado que se dan em relação à alimentação, e pelo fato de que muita população corre agora há certos produtos que eventualmente são considerados de melhor qualidade, mais inocuos e mais saudáveis, e gera aí uma demanda enorme desses produtos. Um dos casos foi claramente o da quinoa. A FAO celebrou o ano internacional da quinoa, valorizando um produto local, tradicional, que efetivamente era muito nutritivo, mas que gerou um incremento do preço substantivo. No preço da quinoa, esse esforço que muitas populações locais deixaram de se alimentar com quinoa para vender a quinoa, e o preço subiu sustentamente e prejudicou aos consumidores de uma ampla população que procuravam esse produto que realmente saiu. Então, é muito difícil dar uma única receita. Eu acho que temos que trabalhar situação por situação. É, eu acho que essa pergunta é muito interessante, ela é muito difícil, porque quando a gente olha o sistema agroalimentar vigente, a gente sabe que não é com três falas, quatro narrativas, cinquenta documentos e vinte notas técnicas e a gente não vai conseguir transformar. É muito grande, é muito complexa essa transformação. No entanto, eu gostaria de salientar aqui que é um ponto que eu acho que é fundamental, inclusive me lembra um texto muito interessante que é a Corina Hawks, inclusive diretora da área de segurança alimentar, de segurança alimentar, na FAO Roma, que ela produziu há um tempo atrás, que ela contava a história do dia que o sistema alimentar foi ao médico. O sistema alimentar estava doente, ele foi ao médico, o médico começou a passar algumas receitas para o sistema alimentar. E uma das receitas principais, uma das prescrições principais é a importância de uma governança inclusiva. Então, eu acho que nesse momento, o que a gente entende como governança inclusiva? É que todas as partes interessadas possam sentar à mesa para discutir o que está acontecendo, para discutir soluções para os sistemas alimentares e que possam ser ouvidas. E com partes interessadas, a gente tende a considerar apósito e comunidades tradicionais, os pequenos agricultores, o campesinato, o consumidor, os direitos do consumidor, tem que estar na mesa quando a gente debate políticas alimentares. Então, eu diria que, na verdade, o Brasil, ele tem sido referência em programas e políticas alimentares no mundo. Quando a gente olha para o Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional da Alimentação Escolar, o Programa Fome Zero, que influenciou muito o desenho do ODS-2 global, então o Brasil, ele é referência, o guia alimentar da população brasileira é dos principais guias de referência do planeta. Então, o Brasil tem um avanço muito grande nas suas políticas alimentares ao longo das últimas décadas. Isso precisa de ser muito reconhecido. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda existem desafios de conseguir trazer as vozes e as demandas da população e das comunidades tradicionais, da produção contextualizada, da produção que salvaguarda a biodiversidade, das tecnologias sociais que estão sendo construídas no campo, para políticas e que isso possa se transformar em políticas nacionais. A gente sabe que as ações de sementes crioulas geralmente são ações de solidariedade e cooperação de tecnologias sociais que, por exemplo, são muito fortes no convívio com o semiárido, no interior do Brasil. O Paraíba tem muitos municípios com muitas histórias disso, temos muitas histórias de sucesso a nível local, a nível municipal, a nível estadual, mas ainda não existe esse estabelecimento mais ao nível federal. Bom, diante do que a gente já conversou até aqui, eu queria chamar agora o nosso quadro semanal aqui do Conexões para Convergir que vai nos ajudar na prática a entender um pouco mais sobre o que a gente está conversando hoje. Quem vai contar para a gente um pouco mais do trabalho que vem sendo realizado pela Articulação Nacional de Agroecologia, a Ana, é a Flávia Londres, que é engenheira agrônoma e integrante da Secretaria Executiva da instituição. A gente vai ouvir um trechinho em depoimento dela e depois a gente continua conversando em cima do projeto e outros pontos dessa nossa discussão. Rádio Soberania e Clima A gente já tem uma longa trajetória de atuação, mobilização, a Ana já vai completar esse ano 23 anos, e uma das nossas frentes importantes de ação é a de incidência política, na ideia de que a gente pode, a partir das experiências concretas, das experiências que são vivenciadas nos territórios, pelas comunidades, pelas famílias agricultoras, extrair aprendizados, tanto de experiências que vão sendo construídas e apontando caminhos para a promoção da agroecologia, como em relação aos desafios que essas experiências enfrentam, a partir desses aprendizados, a gente elaborar propostas de políticas públicas para a promoção e ampliação de escala da agroecologia. Nesse caminho, a gente construiu esse ano mais uma edição da campanha Agroecologia nas Eleições, a gente elaborou uma carta política que traz 51 propostas de políticas, programas, ações de nível municipal que podem apoiar a agroecologia, e a gente acredita que esse é um instrumento importante para que grupos, coletivos, associações, lideranças, possam dialogar com as candidaturas, cobrar o compromisso dessas candidaturas com a agenda da agroecologia, aprofundar o debate em cima de propostas concretas, enfim, a gente acha que esse é um momento importante para pautar isso. A gente está lutando muito junto ao governo federal pela criação de um programa nacional de redução de agrotóxicos, o Pronara, esse programa não foi lançado ainda, a gente segue nessa luta, cobrando, pressionando, e a gente convida todo mundo que tem interesse nesse tema, em apoiar a promoção da agroecologia, a se engajar nessas lutas, tanto nesse momento agora com destaque pela aprovação, implementação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o Pronara, como também no debate, pautando, projetando as propostas da agroecologia no debate das eleições municipais. Bom, depois de ouvir o depoimento dela, eu queria ouvir uma breve análise de vocês sobre o impacto desse trabalho de mobilização feito pela Ana, para tornar os sistemas agroalimentares mais resilientes às mudanças climáticas. Bom, eu queria mencionar que efetivamente para a FAO, a agricultura familiar é muito importante e dentro desse contexto também a agroecologia, que não precisa ser somente familiar dentro da cultura governante, não pode ser estendida a mais amplos setores produtivos, mas são muito importantes. Os agricultores familiares colocam em alguns países até 80, 90% dos alimentos que são efetivamente consumidos pela população. Em termos gerais, se estima que mais de 60% dos alimentos que são consumidos diretamente da população vêm da agricultura familiar. A agroecologia é muito importante, é dizer, dentro dos pilares da segurança alimentar essencial. Quando falamos de ter uma disponibilidade de alimentos como um dos pilares importantes da segurança alimentar, aí já vem a agroecologia, a agricultura familiar a ter essa disponibilidade variada de alimentos que são essenciais. Também a estabilidade. Podemos, em sistemas em que se combinam um variado número de espécies dentro do mesmo entorno agrícola, como é o caso da agroecologia e da agricultura familiar propõe, então temos mais estabilidade nessa produção, porque eventualmente o cambio climático, a mudança climática pode afetar a um produto, mas pode manter os outros produtos e continuar gerando alimentos para a população. É importante pelo acesso físico e econômico a alimentos, que são outros dos pilares da segurança alimentária. Primeiro, porque gera uma distribuição da renda asociada pela compra de alimentos, que é importantíssimo. São miles de produtores, lamentavelmente, que ocupam menos quantidade de terra em alguns países, ou seja, uma grande proporção dos produtores em pouca terra, esse é o caso dos pequenos agricultores de agricultura familiar, inclusive a proposta agroecológica está funcionando dessa maneira, mas que gera grande parte da segurança alimentar e gera um fluxo de recursos que permite ter esse acesso econômico aos alimentos e ao acesso físico. E, finalmente, desde a perspectiva nutricional, porque traz ao mercado uma produção diversificada de alimentos que permitem complementar dietas e ter dietas em princípio mais saudáveis, isso é essencial para a segurança alimentar e nutricional. Em primeiro lugar, eu acho uma sorte, uma honra poder estar comentando uma fala da Articulação Nacional da Agroecologia, que é, de fato, um exemplo da capacidade e da potência dos movimentos sociais e dessa força que tem os movimentos sociais no Brasil. Em relação às propostas e aos trabalhos que a Flávia menciona, eu conheço essa agenda que a Articulação Nacional da Agroecologia propôs no contexto das eleições e algo que me chama a atenção é sempre essa responsabilidade de entender a segurança alimentar e nutricional dentro de um contexto do direito humano à alimentação saudável e adequada. E, quando a gente entende a segurança alimentar e nutricional dentro de uma agenda de direitos humanos universais, a gente está falando de direitos que têm uma assertiva de que são indivisíveis, inalienáveis, interdependentes e interrelacionados. Então, quando a gente olha esses materiais, a gente percebe que uma política pública que olhe para a agroecologia e para a garantia do direito humano à alimentação tende a olhar para o direito humano à saúde, tende a olhar para o direito das mulheres, tende a olhar para a inclusão e o debate de gênero dentro dos sistemas produtivos, tende a olhar para a possibilidade dos sujeitos serem sujeitos na decisão política e no monitoramento dessas políticas. Então, a gente tem uma série de ações que os municípios podem ter e essa sensibilização nas eleições municipais, mas que todos nós precisamos de considerar quando a gente pensa sobre o direito humano à alimentação adequada. E isso, enquanto um direito humano, é dever do Estado garantir esse direito a todos os cidadãos. Então, é sempre importante que a gente reforce cada vez mais essa incidência política nas agendas municipais, nas agendas estaduais, nas agendas federais em multinível e as pessoas precisam de entender, cada cidadão precisa entender, que todos nós temos direito a uma alimentação saudável adequada. Isso não deveria ser um luxo, isso é um direito e é dever do Estado garantir os direitos que todas as pessoas têm como inalienáveis enquanto direito humano. Então, eu acho que a ANA tem feito esse trabalho e esse trabalho muito integrado de sempre trazer o acesso a uma alimentação saudável adequada dentro dos limites planetários que garantam que a gente possa ter ecossistemas biodiversos e também valorizar a cultura alimentar brasileira, valorizar os conhecimentos locais um pouco numa decolonização. Eu diria, arriscaria até dizer numa decolonização da forma como a gente desenha o nosso paradigma agroalimentar, de perceber que tem emergências e urgências que estão vindo da ponta e que podem orientar e apontar para caminhos de transformação. E claro que, concordo, é o que o Jorge está trazendo, não é nem 8 nem 80, a gente sabe que existe a possibilidade de convivência de vários sistemas. Jorge, eu posso só fazer uma adição até antes do seu comentário que é, eu queria aproveitar a fala da Mônica para já te trazer uma outra questão que é com relação às políticas públicas que têm sido utilizadas, eu acho que essa fala da Mônica traz bastante ganhos para isso, porque mais recentemente a gente tem ouvido falar muito do plano ABC+, e eu queria que você aproveitasse já no embalo do seu comentário sobre a fala dela, também esse plano, o que ele é, como é que essa proposta se dá? Eu gostei muito quando a Mônica fez referência a essa convivência de enfoques e perspectivas, e isso por quê? Porque alguma vez fiz alguma revisão bibliográfica sobre os termos que nós utilizamos para ter uma agricultura não completos e similares à agroecologia, mas que estão enfocados em trazer uma melhor produção dentro de um contexto ambiental, social, econômico, e aí nós temos, por exemplo, agricultura inteligente em termos climáticos, temos o enfoque de intensificação sustentável da produção, temos agricultura de conservação, temos permacultura, agricultura neutra em emissões, agricultura biodinâmica, agricultura biológica, gestão holística de recursos, agricultura regenerativa, não são todos esses elementos que de alguma maneira tem uma, aparentemente, tem uma preocupação além da produção de alimentos com entornos ambientais e sociais mais apropriados. Em relação às políticas públicas, temos que ver que também transitamos por diversos momentos, momentos iniciais, e a mesma falta em essa situação quando o essencial era produzir alimentos. Você sabe que a FAO foi criada para produzir alimentos para uma população que estava numa situação de pós-guerra e com muita necessidade de alimentos e a quem tinha que ser alimentados. Aí não havia essa reflexão maior, senão produzir alimentos básicos que são necessários. Mas depois já vem essa compreensão de que, bom, vamos a produzir alimentos, mas temos que diversificar a produção de alimentos. Depois vai se construindo o conceito de, bom, diversificação de alimentos, mas também temos que proteger a agrobiodiversidade, que é importantíssima e utilizar a agrobiodiversidade com incorporação de inovação de tecnologia que é essencial. Não podemos só ficar naquilo que é o tradicional, temos que fazer um rescate do tradicional, das costumes locais, da cultura, mas também evoluir nossa comida. No Brasil é um caso claro. A diferença da alimentação no Brasil é enorme. O sea, aquilo que se alimenta nas populações indígenas, o que se alimenta outras populações e do que se alimentam as povos que trazeram uma cultura migratória diferente. Então, não existe um modelo único, não existe um esforço único de construir uma cultura alimentar única, senão depende dos espaços, dos momentos e das características. importantes. Bom, já caminhando aqui para o final, eu queria perguntar para vocês como é que a gente pode conciliar pesquisa, inovação e ancestralidade em prol dos sistemas agroalimentares mais sustentáveis e com responsabilidade socioambiental. Tem alguma tensão a ser superada nesse processo, na visão de vocês? Uma coisa que eu acho que é sempre interessante de olhar, existe um consenso que precisamos de transformar os nossos sistemas agroalimentares. Esse consenso está estabelecido. como isso vai ser feito é absolutamente um dissenso. A gente tem, por exemplo, um relatório que foi recentemente publicado pelo IPES, que se chama A Long Food Movement e eles trazem exatamente que a gente tem dois grandes caminhos. O business as usual, vamos continuar nesse caminho ou um caminho que vai muito mais nesse olhar da agroecologia e da concentração, de centralização de terras e de poder e distribuição mais desse sistema agroalimentar para um caminho diferente. Eu acho que a gente tem associado e existe às vezes essa tendência a associar tecnologia e inovação à agricultura 4.0 e a sistemas intensivos e extremamente monitorados e eu acho que precisa de haver um cuidado muito grande de como é que a gente coloca, não coloca a tecnologia como vilã, mas a gente olha para a tecnologia enquanto instrumento para um caminho onde a gente quer chegar. Então, acho que ela tem que estar a serviço da transformação desses sistemas agroalimentares. Então, quando a gente fala, por exemplo, de agricultura de precisão, de produção intensiva ou de uso de tecnologias digitais, a gente tem um avanço da tecnologia aceleradíssimo. Como é que a gente consegue democratizar o acesso a essas tecnologias para os pequenos produtores? Como é que a gente consegue trabalhar para que essas tecnologias sejam a serviço da salvaguarda da biodiversidade e que não sejam com uma continuidade nessa monotonia, nessa acumulação de capital e de terra ser uma acumulação também de acesso à tecnologia e de acesso a ferramentas e a infraestrutura para uma produção cada vez mais intensiva e eficiente, mas que no médio e longo prazo a gente já sabe os impactos e as consequências que traz. Então, eu entendo que cada vez mais a pesquisa está a serviço. A gente tem no Brasil, por exemplo, o caso da que é também reconhecido internacionalmente o modelo da Embrapa, a gente tem uma estrutura fortíssima de pesquisa na agricultura e a gente sabe que a Embrapa tem áreas dentro que trabalham com a agroecologia, com a redução de perdas e desperdícios de alimentos. Então, como é que a gente coloca todo esse conhecimento e esse know-how a serviço de uma transformação dos sistemas agroalimentares que seja justa, biodiversa, inclusiva e sustentável? Totalmente de acordo com o que falou Mônica, no sentido de que a reflexão está tecnologia para quê, para quem e com que fim. Isso é importantíssimo. Mas pensemos, por exemplo, na tecnologia de punta nos sistemas agroalimentários que está já em, por exemplo, o cultivo de células. O cultivo de células que depois de um tempo vai fazer que o consumidor vai no supermercado e diz, bom, eu quero carne de esta raça com 10% de grasa ou com 5% de grasa que seja de tal parte do gado e vai poder comprar um cubo de carne que vai levar para sua casa e se vai alimentar com uma carne cultivada em um laboratório. Então, isso é um pouquinho para colocar o extremo da preocupação que temos no uso da tecnologia com quem fim e para quem. Imagina tu se a produção ganadera passaria a ser producida em grandes laboratórios. A concentração da renda que isso implica em poucas mãos, em poucos empresários e uma perda da democratização da renda generada por pequenos cultivadores e pequenos ganaderos no mundo seria uma situação que nos confrontaria. A tecnologia nos confronta então a um processo no qual a renda se concentra mais. E daí vem o rol do Estado no contexto da desenvolvimento tecnológico. É a dizer, primeiro, verificar que a tecnologia não gere mais esse vazio entre aqueles que têm pouco e aqueles que têm muito e separe aqueles que têm muito cada vez mais longe de aqueles que têm pouco. Dois, que qualquer desenvolvimento tecnológico seja democrático e permita que também os pequenos e os medianos tenham acesso a esse desenvolvimento tecnológico quando falamos de produção de alimentos. E terceiro, que se possa incentivar o desenvolvimento de tecnologia em aqueles espaços essenciais como é que eu falei antes onde já a produção agrícola tradicional não dá mais para abastecer a produção onde entra tecnologia em espaços nos quais a grande empresa tecnológica diz não, aí não tem rentabilidade econômica para mim. Então, aí é um espaço do Estado em corrigir essas situações e isso tem que ser feito já, desde agora. Pensar em tecnologia para a produção de alimentos com um fim apropriado e um momento apropriado. Queria só também acrescentar um pontinho em relação ao debate de tecnologia porque a gente quando pensa em tecnologia geralmente a gente pensa com mal quase que vem externo mas uma coisa que eu acho que seria importante é a valorização das tecnologias sociais de perceber que existem tecnologias que são produzidas pelos próprios produtores então quando a gente olha, por exemplo sistemas como a Coivara sistema como a Cabruca que são sistemas até reconhecidos como patrimônio cultural pela tecnologia da forma que são modelos produtivos ou quando a gente olha, por exemplo para o exemplo das cisternas todo o programa de cisternas ele também se embasa ali numa tecnologia social de acesso à água para a produção em áreas do semiárido então a gente tem várias tecnologias sociais que muitas vezes são invisíveis que não são identificadas a gente precisa de mapeá-las muitas vezes e poder replicar e entender que da ponta do território os sujeitos ativos e os sujeitos que estão diretamente envolvidos com o sistema agroalimentar estão permanentemente se inventando e reinventando em tecnologias sociais que nascem do desafio e a gente tem muita tecnologia social no Brasil que possa ser um exemplo para o mundo nossa eu acho que foi a melhor forma que a gente poderia encerrar a nossa conversa aqui sobre esse assunto tão importante hoje quero muito agradecer a sua participação Mônica Guerra cofundadora do Comida da Manhã Mônica é um prazer enorme conversar com você e ouvir todo o seu conhecimento os seus pontos de vista sobre esse assunto também muito obrigada Obrigada eu Gabriela e deixa eu só aproveitar também para trazer aqui uma mensagem de esperança do timing que a gente está do momento que a gente está então a gente está no ano aqui 2024 Brasil na presidência do G20 que grande oportunidade a gente poder levar esse debate da monotonia alimentar da sociobiodiversidade convido a visitarem o site o Comida da Manhã a gente tem várias publicações vários conteúdos produzidos nesse sentido no contexto G20 eventos etc mas também eu não poderia deixar de falar da grande oportunidade 2025 na COP30 do Brasil poder ser vitrine vai estar no holofote do Brasil poder fornecer alimentação sociobiodiversa para quem vem para essa COP a gente imagina o que é a gente ter os alimentos da Amazônia os alimentos da sociobiodiversidade serem servidos para todas as comitivas que vão chegar na COP e a gente poder apresentar para o mundo a riqueza da nossa mesa a riqueza das culturas alimentares e o Brasil de fato ser protagonista e tomar a frente nesse debate da aliança global contra a fome a pobreza do combate às mudanças climáticas a partir de um olhar que é contextualizado e que é riquíssimo e que pode ser tão valioso para a gente levar para o mundo Obrigada foi um prazer muito grande foi ótimo poder estar com o Jorge aqui foi muito bom muito obrigada e obrigada a toda a equipe A gente que agradece também ao Jorge Mets representante da FAO Brasil Jorge um prazer enorme conversar com você também ouvir toda a sua experiência sobre esse assunto um prazer Obrigada Obrigada muito agradecido pela oportunidade e espero ter novamente a oportunidade de falar de outros temas relacionados com o tema alimentário segurança alimentar e também transformação dos temas agroalimentários e muito obrigado a Mônica e felicitações pelas gestões que está fazendo sua organização Um grande abraço Bom, e é assim que a gente vai ficando por aqui nesse episódio da quarta temporada do Conexões para Convergir Muito obrigada pela sua audiência Se você não ouviu os episódios anteriores vale a pena porque essa temporada está realmente imperdível O Conexões para Convergir está disponível no Spotify e também no YouTube Vale a pena seguir o podcast no Spotify e se inscrever no YouTube assim você recebe uma notificação logo que chegar um novo episódio E se você gostou desse episódio compartilhe o link dele com quem você sabe que também vai gostar de acompanhar essa conversa e não esqueça de deixar a sua avaliação no tocador de podcasts que você estiver usando para ouvir esse episódio e pode deixar por lá suas dicas sugestões e elogios Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy A produção é da Rádio 2 com a coordenação executiva da Fabiana Altran A produção executiva o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio Pesquisa e Checagem Técnica de Mariana Nascimento Plum Mila Campbell e Bruna Ferreira A identidade sonora é de Isaías Alves da PUSA Records Na equipe de comunicação temos Ricardo Gandur Luciana Constantino e Valéria Morim E eu sou a Gabriela Viana A gente se encontra no episódio da semana que vem Até lá e a próxima E aí E aí E aí Obrigado.